Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás e sejam bem-vindos ao nosso simpósio Março, Lilás e Amarelo. Hoje a gente vai falar sobre as duas situações relacionadas à saúde que o mês de março traz. A gente vai falar sobre o câncer do colo de útero e também sobre a endometriose. Claro que o nosso simpósio ele dá um certificado de participação de duas horas complementares que vocês vão receber ao final do evento lá no e-mail cadastrado pela plataforma da TR Cursos na Evem. Certo? Então vamos deixar de conversa, pega papel e caneta tendo dúvida, coloca dúvida aí nos comentários que a gente vai resolvendo, vai respondendo no decorrer da nossa aula. Certinho? Então gente, o mês de março amarelo e março lilás, ele vai trazer a conscientização para a campanha da endometriose na coloração amarela e a campanha para o câncer de colo de útero com a sua cozinha roxa. Tá? Então esse mês de março aí, além de ser o mês da mulher, ele também é um mês dedicado à saúde reprodutiva, inclusive, da mulher. Tá bom? Então ó, março lilás, ele vai falar sobre principalmente o HPV. O que significa HPV? HPV é uma sigla correspondente a um conjunto de vírus chamado papiloma vírus humanos. O HPV são vírus sexualmente transmissíveis que infectam a pele ou mucosa, provocando verruga, lesão ou que podem ser precursoras de câncer. Gente, o HPV é muito comum, tá? Muito comum. Diversas pessoas possuem o HPV, estão contaminadas com o HPV, mas não da forma mais grave, a forma que pode evoluir para um câncer de colo de útero. É porque a gente não comenta sobre o HPV, mas ela é uma infecção sexualmente transmissível muito comum de acontecer, tá? O HPV, gente, ele vai ter a sua transmissão acontecendo através de um contato direto com a pele ou com mucosas infectadas durante qualquer ato sexual, seja genital genital, oral genital ou manual genital. Sim, meu querido, sim, minhas queridas, o contato de mão na genitália do parceiro também pode fazer você pegar HPV, tá certo? Então não precisa ser necessariamente genital com genital ou boca com genital. O contato só da mãozinha ali na genitália já pode levar à infecção pelo HPV e isso reforça o nosso uso do preservativo desde o início da relação sexual. Lá nas preliminares já está utilizando o preservativo, tanto o feminino quanto o masculino, porque algumas ISTs, como o caso do HPV, o contato direto com uma região genital que possui o vírus pode fazer a transmissão, tá certo? E aí, mesmo que tenha ausência de penetração vaginal ou anal, pode ocorrer a transmissão do HPV. Quais são os sintomas do HPV? A gente vai ter as infecções clínicas. A principal manifestação desse tipo de infecção é o aparecimento de verrugas ou lesão na pele ou mucosa, que vão causar poceira e irritação. Essas lesões costumam ter um aspecto de couve-flor e tamanhos variados. Surgem na região genital ou no ânus de ambos os sexos, mas também podem aparecer na boca e na garganta. Isso mesmo, aquela dorzinha de garganta, incômodo. Se você praticou ato sexual, oral genital, sem uso do preservativo, vale a pena investigar, porque pode ser, sim, HPV e não uma amidalite, uma faringite, uma doença respiratória comum, tá certo? Outra coisa importante são as infecções subclínicas. Os sintomas subclínicos que vai apresentar o HPV são sintomas que não são visíveis aos olhos e não apresentam sinais e sintomas convencionais. Apesar disso, essas infecções podem ser de baixos e alto risco. Então, quando eu tenho uma manifestação clínica, eu tô vendo ali, eu consigo visualizar, eu consigo sentir os sintomas. Então, o paciente consegue me relatar o que ele tá sentindo e eu consigo visualizar o que ele tá sentindo. Claro que as infecções clínicas são muito mais fáceis de identificar o HPV. Porém, eu tenho as infecções de HPV subclínicas, que são as que vocês costumam chamar de assintomáticas. Então, nesse caso, ela não aparece no olho nu, mas isso não quer dizer que ela não seja contagiante, tá? As infecções pelo HPV têm cura? E aí a resposta é, não existe medicamento que cure ou elimine o vírus, mas a gente tem tratamento para as lesões causadas por ele. A prevenção deve ser feita através da vacinação. O uso adequado de preservativos internos ou externos e, na maioria dos casos, o vírus é eliminado espontaneamente pelo próprio sistema imunológico, sem que a pessoa infectada apresente qualquer sinal ou sintoma. Em algumas pessoas, o vírus pode permanecer inativo e se manifestar apenas quando o sistema imunológico estiver mais fragilizado. Isso quer dizer que você pode ter lá um contato sexual com seu parceiro hoje. Ele tem um HPV assintomático, então ele não tem sintomas. Você fez o contato sexual tranquilamente e está vivendo a sua vida de boa. Passa por um momento de estresse, seja um estresse físico, um estresse mental, que cai ali a sua imunidade e aí, nesse momento, o HPV se torna uma doença oportunista e ele aparece. E aí você vai ficar assim, nossa, quando foi que eu me contaminei com o HPV? Se você é uma pessoa que faz a prática do hábito sexual sem preservativo, vai ficar difícil de você entender ou apontar mais ou menos qual foi o período que você pegou o HPV. Por quê? Volta lá no começo da aula, jovenzinho. O HPV pode ser pego, ele pode se contagiar a partir do contato com a pele ou a mucosa que tenha sido infectada ou esteja com uma infecção pelo vírus. Então, assim, vale a pena reforçar o uso do preservativo. Não é só para evitar um nenenzinho, é para evitar infecções sexualmente transmissíveis que podem ficar uma grande fase de latência quietinha aí no seu organismo só esperando um molho do seu sistema imunológico para elas surgirem, certo? E aí o HPV não tem cura, né, gente? O próprio sistema imunológico vai tentar resolver. E aí se você é aquela minha florzinha que não bebe água e não toma sol, tem uma alimentação horrorosa, o seu sistema imunológico vai ter trabalho para conseguir se livrar dessa infecção, certo? Hoje, o Brasil, o câncer de colo de útero é o segundo que mais mata mulheres entre 20 e 49 anos. Cerca de 99% dos casos vão ser causados pelo HPV. Será que vale a pena a gente pensar em utilização de preservativo, medidas de prevenção? Eu acredito que sim. É a nossa melhor forma aí de evitar. Lembrando que existem vários subtipos de HPV e que alguns deles são relacionados ao câncer do colo de útero, tá? Mas não vê uma plaquinha na frente do boy, não vê uma plaquinha na frente da gatinha e escrito tem o HPV, tá? Às vezes a pessoa tem e ela nem sabe que é portadora do vírus. Uma mulher morre por hora no Brasil vítima de câncer de colo de útero. Cerca de 99% dos casos são causados por HPV. Galera, são em média aí 24 mulheres morrendo por dia por causa do câncer de colo de útero que vem aí do nosso vírus HPV. Se isso não é um sinal de alerta pra você hoje começar a utilizar preservativo e manter os seus exames em dia, meninas, eu não sei mais o que vocês querem de sinal de alerta, tá? Porque a infecção por HPV é uma infecção prevenível, você consegue evitar. Basta que você tenha as questões de práticas, as questões de práticas sexuais é como a gente recomenda, né? Como os profissionais da saúde recomendam. Ah, professora, mas é muito chato fazer sexo com preservativo, não tem graça, é chupa bala com papel. E aí depois você vai chegar lá no postinho com uma infecção, vai ter que fazer o tratamento. E se for um dos subtipos que desenvolve pra câncer de colo de útero, você pode virar uma estatística. Então, assim, vale a pena ponderar, vale a pena observar aí se realmente vale o risco. O HPV má é mais comum do que você imagina. É o que eu falei desde o início da nossa aula, galera. Mais de 80% das pessoas sexualmente ativas podem contrair o HPV antes dos 45 anos. São mais de 200 tipos de HPV. Pelo menos 14 desses tipos podem causar câncer. E o HPV está associado a 5% de todos os cânceres no mundo. Galera, vale muito a pena você fazer os seus exames sempre em dia e manter a prática do uso do preservativo. Porque são vários subtipos. Ah, tá, mas só 14 gera câncer. Mas sabe, né, a gente normalmente é aquele 1%, né? Então, ó, o HPV nas mulheres. 17 mil, aproximadamente, são os números de casos de câncer de colo de útero que são diagnosticados todos os anos. Além disso, o HPV é responsável por 75% dos cânceres de vagina. 99% dos casos de câncer de útero são causados pelo HPV. 93% dos casos de câncer de ânus também. Assim como 69% dos casos de câncer de vulva. De novo, eu reforço. Se isso não é um alerta para você rever, se você ainda não faz, né? Se não é um alerta para você rever as formas como você está realizando o seu ato sexual, meninas e meninos, eu não sei mais o que vocês querem de alerta aqui com o Katia Tai. Porque sempre que a gente fala de infecção sexualmente transmissível, eu reforço a questão dos exames frequentes, da utilização da PrEP em casos excepcionais e também da utilização dos preservativos. Porque, uma vez contaminado, a gente vai depender do sistema imunológico para tratar, tá? E, em alguns casos, esse contágio pode desenvolver um câncer. HPV nos homens. 63% dos casos de câncer de pênis estão associados ao HPV e 89% dos casos de câncer de anos estão associados ao HPV, tá? O Márcio Lilás, ele vem reforçar, né, as questões relacionadas ao HPV, com ênfase aí no câncer de colo de útero, porque é muito mais comum. Mas, estima-se que a vacinação pode ajudar a salvar de 3 milhões de vidas por ano, tá bom? 85% dos países e nação, dá um total aí de 44% do mundo, já implementou a vacina contra o HPV. Aqui no Brasil, a gente tem o Programa Nacional de Imunização, o PNI, onde a vacina do HPV é disponibilizada gratuitamente para crianças de 9 a 14 anos. Além disso, ela está disponível também para pacientes vítimas de abuso sexual entre 9 e 45 anos de idade. Não tem jeito, a vacinação, ela vai ser a forma mais eficaz da gente realizar ali uma prevenção para o HPV. Então, se você tem meninas ou meninos aí entre a faixa etária de 9 a 14 anos, se eles ainda não receberam a vacina, pega o cartão do SUS, pega o cartão de vacinação, documenta a identificação com foto e leva essa criatura no postinho para ela poder tomar a vacina do HPV, tá? O uso adequado de preservativos diminui o risco de exposição, mas não elimina a possibilidade de infecção por um dos tipos do HPV. Portanto, a prevenção do HPV é sempre combinar vacina e avaliação médica regular, que são os nossos exames, tá certo? Como a gente vai prevenir o HPV? A educação é fundamental para entender e proteger as crianças de certos tipos de câncer e outras doenças relacionadas ao HPV, que podem aparecer em momentos posteriores da vida dela. Então, falar para as crianças, principalmente nessa faixa etária de 9 a 14 anos, a importância de elas tomarem essa vacina é muito importante para a gente ter um adulto consciente, tá? Falando em vacina, o objetivo da nossa vacina é induzir a imunidade, sem que o corpo tenha que entrar em contato com a doença causadora. Quem não foi vacinado, fique exposto de forma desnecessária a doenças que poderiam ser preveníveis através da vacinação. E, claro, fazer a utilização do preservativo. O HPV afeta pessoas de todos os gêneros e o modo mais comum de contágio é pela via sexual. Por isso, é muito importante o uso adequado de preservativos internos e externos em todos os contatos sexuais. Lembra as formas de contágio? Genital genital, oro genital, e mão genital, tá? O tato genital, certo? E aí a gente entra para o segundo tópico, que é o tópico do março amarelo, onde a gente vai falar agora sobre a endometriose. Tem dúvidas sobre o HPV? Coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todas as dúvidas no final da nossa aula. Então, março amarelo, a gente fala sobre a endometriose. A endometriose afeta... Eita! Afeta cerca de 190 milhões de mulheres em todo o mundo, sendo mais de 7 milhões somente no Brasil, de acordo com os dados da OMS. Trata-se de uma doença ginecológica em que o tecido que reveste o útero cresce fora do órgão e pode se espalhar pelos ovários, trompas, intestino, bexiga e outras partes do corpo, causando dor crônica, cólicas menstruais intensas, dor durante a relação sexual e também a infertilidade. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose, acomete entre 10% e 15% as mulheres em idade reprodutiva, sendo que 30% dessas mulheres têm chances de ficar estéreo por causa da endometriose. A endometriose vai requerer um diagnóstico precoce para garantir o tratamento, principalmente nas fases iniciais, onde a gente vai ter o melhor desfecho para essas pacientes. O março amarelo vai ter como objetivo informar a população sobre os sintomas da doença. Entre as formas de prevenção e tratamento da endometriose, a gente vai ter ali a prática regular de exercícios físicos, a alimentação saudável, o controle do estresse e realização de exames ginecológicos de rotina. Além disso, é importante que as mulheres conheçam o seu próprio corpo e estejam atentas a qualquer alteração do seu ciclo menstrual. O diagnóstico da endometriose é realizado por meios de dados clínicos e de imagem. O exame clínico apresenta limitações para esclarecer a extensão e profundidade da lesão, o que torna necessário a utilização de outros métodos para auxiliar o diagnóstico. Atualmente, os procedimentos robóticos são as melhores opções para o tratamento cirúrgico da endometriose, pois permite a remoção de tecido excedente e possibilita ao cirurgião acesso a estruturas do organismo que não seriam possíveis por um procedimento laparoscópico. As cirurgias vão se tornando mais precisas, rápidas e menos invasivas, o que facilita a recuperação das nossas pacientes. Galera, agora no mês de abril é o mês também para falar de endometriose. Então, a gente vai ter uma aula só de endometriose, tá? Não vai ser curso, não vai ser simpósio, então, ó, não vai gerar certificado. Mas vai ser uma aula onde a gente vai relembrar ali a questão do sistema no reprodutor feminino, os locais em que ataca a endometriose e vamos abordar um pouco mais a fundo o que é essa endometriose, tá? Então, já ativa aí as notificações do canal, clica aqui embaixo, procura o sininho, clica no sininho, que aí toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação. Deixa o like aí também para o YouTube entender que vocês gostam dos nossos simpósios, que vocês gostam dos nossos vídeos e não esquece de comentar o que você quer ver por aqui, quais são os assuntos que você quer que a gente aborde e, claro, é lógico, o material que a gente traz aqui, né, essas informações que a gente traz aqui para vocês sobre as patologias é um material apenas informativo. Ele não substitui uma consulta médica, tá? E também não substitui o fato de você precisar passar por um médico, mesmo que você fale, ah, mas eu estou com todos os sintomas, para que você possa receber um diagnóstico e fazer o uso adequado dos medicamentos relacionados ao seu caso, tá? Então, de novo, o nosso conteúdo, ele é um conteúdo informativo, ele é um conteúdo simples, é um conteúdo dinâmico, e a gente vai abordar, sim, de forma mais superficial durante os simpósios, os conteúdos relacionados à saúde que está em ênfase e foco naquele mês, mas o nosso objetivo não é fazer diagnóstico, é te criar ali uma pulguinha atrás da orelha, ligar aquela luzinha de alerta e falar, olha, eu preciso procurar um médico, olha, eu tenho uma amiga que tem uns sintomas parecidos, é interessante que ela procure uma ajuda médica, tá? Esse material dos nossos simpósios são extremamente informativos, certinho? Então, importantíssimo, não faça automedicação, não tome nenhum medicamento sem ter recebido a orientação médica, porque cada caso é um caso, cada paciente vai ter a sua possologia. Galera, espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação sobre o simpósio Março Lilás e Amarelo, volto a relembrar para vocês que o mês de abril ele continua falando sobre a prevenção aí e as coisas relacionadas à saúde reprodutiva da mulher, então a gente vai ter uma aula não gera certificado falando sobre a endometriose e também a gente já tem aula aqui no canal falando sobre câncer de colo do útero, saúde reprodutiva da mulher. Vai lá na página inicial do canal, procura nas playlists que você vai encontrar vários conteúdos relacionados a essa temática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, cliquem em se inscrever, deixe o seu like, comenta aí o que você achou do nosso vídeo, segue a gente também lá nas redes sociais no arroba professora Tainara Tomaz ou pai resumiu TR cursos, certo? Então galera, um grande beijo, vejo vocês na nossa próxima aula, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!